Música Amigos, bom dia. Dizem que pretensão, e quando eu era católico, diziam que... Porque eu vim de família católica praticante. E naturalmente, ao ir para o Espiritismo, me tornei ovelha negra da família. Ninguém é perfeito. Mas o fato é que, quando eu era católico, dizia que pretensão em água venta não faz mal para ninguém. E ao subir no tablado, eu estava já me sentindo espírito superior. É uma alegria nós estarmos juntos. Nós trouxemos para as nossas reflexões dessa manhã o assunto a respeito da parábola do filho pródigo e a psicologia transpessoal em relação aos ensinamentos de Jesus. Obviamente, nós não vamos aqui adentrar nos meandros da área da psicologia, etc. Mas só ressaltar alguns aspectos da ligação da psicologia transpessoal com os ensinamentos do Cristo, especificamente nessa parábola. É tão interessante notar que Jesus trouxe-nos os seus ensinos, o seu evangelho de redenção, há mais de dois mil anos, conforme nós sabemos. E é tão incrível porque a verdade, ela vai se desdobrando à medida que nós vamos evoluindo. Para os companheiros da época, de há dois mil anos, os ensinamentos do Cristo atendiam as necessidades mais primárias. Ou seja, a vida mais objetiva. A apresentação de um Deus onde o próprio Jesus não trabalhou as questões de foro externo. Ou seja, ele nem poderia. Ele manteve a estrutura do Deus antropomórfico. Que nós sabemos que o antropomorfismo é a relação da divindade com a humanidade. Ou seja, é a visão de Deus como os aspectos humanos. Ele não vai trabalhar, então, a forma. Ele vai trabalhar o conteúdo. Ele foca no conteúdo. O Deus apresentado de Moisés até a chegada do Cristo, que data de mais ou menos 1200, e dependendo do historiador, 1250 anos, entre Moisés e Jesus, é um Deus perseguidor. É um Deus de exército. É um Deus cruel. Com Jesus, o Deus se torna pai. Que é fantástico, pessoal. Que é fantástico. Numa pergunta que ele faz, que ele leva aos indivíduos da época, e a todos nós, evidentemente, a raciocinar sobre a bondade divina. Esse Deus em nós, quando ele pergunta-nos, quem dentre vós, se o filho pedisse pão, lhe daria uma pedra? Ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. É fantástico. Porque atende as questões mais íntimas do ser humano, que há cerca de 80 mil anos atrás, mais ou menos, quando o primitivo estava na porta da caverna, talvez acompanhado de mais alguém, olhando para a lua, e algo que ele não conseguia tocar, mas que a grandiosidade era enorme, olhando para as estrelas, não entendendo aquilo que estava à sua frente, estava, na verdade, segundo alguns historiadores, tendo as primeiras manifestações da divindade em si mesmo. Não é verdade? Tendo as primeiras manifestações, atendendo as necessidades do ser primitivo, daquilo que é sua essência. Até mesmo o indivíduo que diga hoje, eu não creio em Deus, eu não aceito que ele exista, e creio em mim mesmo, nos meus próprios potenciais, está, na realidade, atendendo a sua necessidade de ligação criatura-criador, quando diz isso. Porque, na verdade, nós temos necessidade de Deus. Nós temos necessidade, não é em acreditar, é em conhecê-lo, que é mais do que crença, é em, naturalmente, chegar a um determinado momento que, racionalmente, nós saberemos que Deus existe. O que é diferente de apenas atendermos a questão da crença. Não é fantástico? E é exatamente dessa forma que Jesus vai crescendo os seus ensinamentos, e ele vai crescendo, não só como personalidade, mas vai crescendo os seus ensinamentos, à medida que nós vamos evoluindo. Deus passa por aspectos diferenciados na nossa evolução. O Deus que foi antropomórfico, já numa questão de conquista, foram deuses anteriores. Foi na questão do politeísmo, até alcançarmos o monoteísmo com o Deus antropomórfico, e chegarmos à condição de definirmos Deus de uma maneira inteligente, de uma maneira superior, em 18 de abril de 1857, no lançamento do livro dos Espíritos, que a pergunta de Kardec foi o que é Deus? E a resposta dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi esse Deus que nós conseguimos evoluir para defini-lo, e é aí exatamente que nós fomos buscar alguns aspectos da psiquia humana e da psicologia transpessoal. Quem inicia esse processo, e aqueles que são psicólogos podem nos ajudar se quiserem, foi Abraham Maslow, que faz, que apresenta, psiquiatra judeu nascido em Nova Iorque, que apresenta a sua teoria sobre a psicologia transpessoal. Na verdade, Maslow dá um pontapé inicial importante, seguido depois por Brian Wise, que resolveu escancarar a situação dos seus estudos, num primeiro de suas várias obras, que se chamou Muitas Vidas, Muitos Mestres. Aonde ele se utilizando do magnetismo, com a palavra moderna hipnotismo, ele atuava nos seus pacientes, fazendo com uma regressão. Via de regra, pessoal, a grande maioria dos nossos traumas, me corrija se eu estiver errado, vai do útero até a idade atual. Via de regra. A grande maioria. Só que nesta situação dessa paciente, quando ele chega na regressão até o útero, ela começa a falar sobre outra vida. E a partir daí, Brian Wise, na década de 70 para 80, dando até um prosseguimento e abrindo para a questão do indivíduo que não estava voltado apenas para a área, que ele estava com a responsabilidade no Hospital Psiquiátrico de Miami, na área de psiquiatria. Ele colocou o salário dele, a situação dele em jogo, quando ele apresenta a situação relativa à questão de que havia outra existência. Passaram-se a trabalhar com as questões e muitos depois, outros psiquiatras começaram a trabalhar com as questões relativas à parte transpessoal, ou seja, à reencarnação, mas não necessariamente alguns deles aceitando as questões voltadas da comunicação com os espíritos. Muitos deles surgiram com obras geralmente nesse período da década de 80 à década de 90. e outros que foram pesquisar, como Raymond Mood Jr., entre tantos outros que surgiram com pesquisas. Nós trouxemos, então, apenas alguns aspectos a respeito de nós mesmos. Primeiro, a questão do ser, vamos ver o ser essencial, ou seja, o amor, aquilo que todos nós somos. As negatividades do ego, que é o desamor, e as máscaras do ego, que é o pseudo-amor. Vamos olhar só esses aspectos que nos dizem mais respeito com a questão da parábola do filho pródigo. Por exemplo, nas questões do ser essencial ou causal, somos nós, a nossa essência, o centro da consciência, onde estão fixadas todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. É o nosso eu superior ou o eu profundo ou o chamado self. é o que Jesus nos disse há mais de dois mil anos. Vós sois deuses. É o Deus que nós somos. É exatamente na procura de alcançarmos a divindade em nós mesmos que o desafio das reencarnações acabam se sucedendo e também, claro, no aproveitamento do período onde nós estamos na intermitência, ou seja, de uma encarnação para outra. Como acontece, vamos dar uma olhadinha em relação a essas questões então agora das negatividades do ego, que é a parte onde ficam registrados todos os sentimentos que representam a ausência do valor essencial correspondente, ou seja, a ausência do amor. Estão aí, para nós entendermos, as questões relativas a ódio, egoísmo, orgulho, revolta, mágoa, raiva, depressão, ressentimento, angústia, ansiedade, desespero, medo, pânico, violência, cólera, ciúme, e assim, e por aí vai. Todos esses aspectos e mais o etc estão relacionados com a questão da negatividade do ego. Se você não tem nada do que foi exposto aqui, sinto lhe dizer que você reencarnou no planeta errado. Deveria estar no mínimo no nosso lar com o André Luiz. Pode ser que haja um engano, então ainda dá tempo de corrigir a rota. Desencarnar sempre é bom na segunda-feira. Não é verdade? É como começar a dieta ou o regime, ou seja lá o que for. Sempre é bom na segunda-feira, ainda dá para aproveitar o domingo. Mas sempre é bom. As propostas sempre ficam para segunda-feira. e sempre essa segunda-feira que nunca chega graças a Deus. Porque se é muito bonitinho do outro lado e dizem que até tem terreno vago no nosso lar e eles estão dando inclusive esse certificado de propriedade, infelizmente o ticket é só de ida. Só conheço um que teve ticket de volta que foi Chico, que quando foi psicografar nosso lar, essa é uma informação curiosa, numa das conversas que nós tivemos na casa dele com ele, ele disse que a situação era tão diferente do que tudo que ele tinha aqui estudado que ele tinha sérias dúvidas sobre o que ele estava psicografando. Isso é fantástico, não é, pessoal? Fantástico, porque o sujeito aprendeu com Kardec de que você precisa estudar, questionar, perguntar, não aceitar, não é verdade? Isso é fantástico, é pesquisador, e aí ele, Emmanuel, então o convida para fazer uma viagem ao nosso lar, ele se prepara com a sua alimentação, inclusive, não só a questão espiritual, mas a questão de natureza orgânica, onde ele faz uma dieta durante uma semana e no final da semana surge um veículo que na época, em 1900, lembra-se que era a década de 40, ele disse que lembrava um Concorde que leva ele, entre outros passageiros que lá estavam, até o nosso lar, curioso, eles saíram para a cidade do nosso lar pelo mar, na dimensão relativa à cidade, muito interessante, o veículo não só voava como também, ou seja, nadava, e aí ele conhece, ele conhece nosso lar e retorna e dá continuidade na psicografia do livro, e é uma coisa fantástica, só conheço ele que foi e voltou, então é melhor não arriscar, vamos dar continuidade, dentro desse aspecto das negatividades do ego, a gente foi recorrer ao nosso amigo Arnaldo Antunes, que ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, classificação de doenças, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania, que incrível, né? Para ciumentos de plantão, saiba que você está enfermo, e que vai desencarnar mais cedo, apesar de que o pulso ainda pousa. Essa é uma das letras de Arnaldo Antunes, que é extremamente inteligente, para a gente fazer, refletir sobre nós mesmos, a que os nossos sentimentos, se desequilibrados, são enfermidades, a prejudicar os aspectos da nossa relação, não só com o outro, mas conosco mesmo. Então, é importante observarmos. Vamos dar uma olhadinha ainda, então, nas máscaras, a respeito das máscaras do ego, que é a parte do ego disfarçada, mascarada, em que o ego lança mão dos seus instrumentos de defesa e de fuga. Como é que isso vai funcionar? Na realidade, as máscaras se originam na energia do pseudo-amor, ou do falso amor, em que o indivíduo consciente ou inconscientemente, pouco importa, mascaras negatividades do ego com os sentimentos aparentemente positivos, mascara com os sentimentos aparentemente positivos, que são eles. Então, logo, mude. Euforia, autopiedade, perfeccionismo, pseudo-perdão, martírio, puritanismo, e vai por aí em diante. Aí, a gente faz, de novo, vai recorrer novamente a esse cidadão aqui, que ele vai nos dizer mais uma outra parte, que reumatismo, raquetismo, cistite, desvitimia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucellose, febre, tifoide, arterosclerose, miopia, catapora, culpa, acara e cãibra, lepra, lepra, afasia. Principalmente, a questão da culpa. Principalmente, a questão da culpa, grave bem. Nós temos que trabalhar os aspectos do evangelho para nós, para frente, em relação ao que nós estamos fazendo presentemente. Num estudo apresentado em Harvard, há cerca de dois anos atrás, se fizeram uma pesquisa larga em relação a habitantes deste nosso planeta, e verificou-se o seguinte, 75% das pessoas vivem mentalmente no passado. 20% das pessoas vivem mentalmente no futuro e 5% no presente. Significa dizer o quê? no passado, o que era bom? Mentalmente, eu estou no passado. Logo, eu não tenho presente. No futuro, vai ser melhor. Eu estou de novo fugindo do presente. Porque o passado já foi. O futuro é subjetivo. O que eu preciso fazer não é não ser precavido, precavida. Não é nada disso. Nós não sermos previdentes. o que eu preciso fazer é trabalhar no presente. Até porque a questão da reencarnação, como sabemos por André Luiz no livro Missionários da Luz, entre outros autores, mas principalmente no Missionários da Luz, a reencarnação é um processo de programação, etc, 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 extremamente demorado. Para desencarnar, nós já assistimos isso numa casa que fomos, certa vez, fazer palestra lá em São Paulo. Basta tomar um passe. E é hoje. Mas é uma realidade. Assim. Então, é viver a questão do presente. A rigor, é uma situação bastante delicada, mas é fugir do presente. O que nós temos que investir é no presente. Seja feliz hoje com as coisas simples da vida. Não se culpe. Aquilo que você fez, você fez com o conhecimento daquela época. Não é com o conhecimento de hoje. carregar situações do passado com o conhecimento que se tem hoje é um processo autoflagelativo. Onde nós não vamos resolver as questões porque com o conhecimento de hoje nós não faríamos aquilo que fizemos. Somos espíritos não atrasados, mas sim espíritos em aprendizado. Então, a relação com o passado foi de um aprendizado com o conhecimento daquele período. Não é mais o de hoje. O meu equívoco do passado foi só com aquele conhecimento. Então, se hoje eu tenho consciência sobre, é importante que eu trabalhe no hoje as questões de vivenciar uma realidade de felicidade. Seja feliz com coisas simples. Levante de manhã e olhe a vida. Não é verdade? Porque o Senhor a cada manhã que nós despertamos ele renovou o seu voto de confiança na criatura. Ele renovou o voto de confiança em você. Porque você é a criatura mais importante neste momento, neste planeta aonde você está. Se você não fosse a criatura mais importante, neste momento, neste planeta, você não estaria aqui reencarnado. Não é fantástico? Já não é um motivo de estimular a felicidade em nós para que nós nos esforcemos no hoje para as realizações se fortalecerem no amanhã? Pensemos nisso para que a enfermidade não esteja simplesmente disfarçada. pura e simplesmente porque o pulso precisa continuar pulsando como a gente sabe. O que você vai fazer? Dizer, mas o que tem tudo isso a ver com o filho pródigo? Olha que coisa interessante. A história do filho pródigo ou a parábola que é uma historinha de fundo moral ela filho pródigo não é prodígio filho pródigo é gastador. É o mais jovem o senhor proprietário de muitas propriedades muito rico tinha dois filhos o mais velho o mais jovem o mais jovem chegou para o pai e pediu a sua parte da herança que na época para a cultura daquele povo eles você pedia a sua parte da herança com o pai em vida beleza né aí nem precisava brigar depois em cima do caixão ainda com o corpo do cara quase quente aí o ponto é que às vezes as desuniões estão por vezes por conta de situações de herança o que é um verdadeiro absurdo porque as pessoas também irão desencarnar quer queiram quer não então o ponto ele pede a sua parte e vai gozar a vida então como era muito dinheiro enquanto ele tinha muito dinheiro surgiram muitos amigos entre aspas esses amigos e ele foi gastando gastando não tinha administração sobre e chegou um determinado momento que ele acabou na miséria como diria Edward Murphy que foi um engenheiro da NASA que se originou a condição da Lady Murphy quando ele disse que se existe uma possibilidade de algo ocorrer esta ocorrência se dará então se havia uma possibilidade da situação ficar ruim na questão do filho pródigo ficou pior porque na região houve problemas climáticos ou coisa do gênero Jesus não vai entrar nesse detalhe mas nós entendemos assim e ele começou a ele foi para a miséria e começou a passar fome e para desespero de um indivíduo dá para você imaginar um judeu ir cuidar de porcos e que era pior do que esta relação de cuidar de porcos porque a questão do animal do porco que não é consumido por esses nossos irmãos por questões de fundo religioso higiênicos em outros aspectos em relação às questões da manutenção do próprio produto em si entre outros produtos que eles também não consomem na realidade quando falar com uma mulher samaritana como Jesus fez no poço que ele pede para que ela dê de beber e ela se espanta de senhor o senhor dirige a palavra para mim que sou uma samaritana os samaritanos por exemplo a questão do preconceito era tamanho com os samaritanos que os indivíduos dando a questão da relação com o porco era uma coisa tão forte em matéria de preconceito que eles diziam é preferível beber um copo de sangue de porco a falar com um samaritano para se ter uma ideia o indivíduo foi trabalhar cuidando de porcos e teve que se alimentar daquilo que era dado para os porcos então chegou um determinado momento que ele se exaure nele mesmo e ele diz eu vou voltar porque os trabalhadores de meu pai são tratados dignamente com salário com moradia com alimentação eu vou voltar para o meu pai ele faz o caminho de volta e quando ele chega se indigna o irmão mais velho ao saber que o pai havia sendo comunicado que ele estava vindo ao longe o pai havia mandado preparar uma festa matar o bezerro cevado preparar-lhe as vestimentas o anel de família e principalmente calçar-lhe porque ele estava descalço que é outro aspecto extremamente negativo do indivíduo andar sem calçados e quando o mais velho está voltando do campo e vê a movimentação pergunta para um dos funcionários o que se passava e o funcionário disse que o seu irmão voltou e o seu pai preparou uma grande festa e ele foi ter com o pai o mais velho e questionar-lhe sobre a questão de que o mais jovem havia pedido a parte da herança e esbanjado tudo mas ele que estava ali durante todo esse tempo o pai sequer havia dado um cabrito para que ele pudesse festejar com seus amigos o que o pai responde mas tudo que eu tenho te pertence porque você está aqui comigo este não este estava perdido e se achou qual é a relação que Jesus faz para o nosso conhecimento atual sobre os aspectos da psicologia transpessoal a parábola é repleta de símbolos como nós acabamos de ver de uma forma bastante resumida e fala sobre a questão do autoencontro do encontro da criatura com a própria essência e por consequência com o criador eu estou estenuado olha que beleza sofrer cansa cansa não é verdade fazer manter-se no equívoco cansa esgota a criatura por isso que graças a Deus repetindo um dos ensinamentos de Emmanuel através de Chico que nós particularmente apreciamos e sempre usamos muito nas nossas palestras diz Emmanuel e felizmente nós somos constantes na nossa inconstância que é genial porque nós não conseguimos odiar linearmente nós conseguiremos amar um dia linearmente e amaremos como você está piscando agora sem ter que racionalmente dar esse comando amaremos como a nossa respiração sem que inteligentemente nós tenhamos que comandar a inspiração e a expiração simplesmente amaremos enquanto nós não atingimos esta condição que é a condição crística de que se ama ponto a ponto de utilizando o ponto de novo olhar para as criaturas que o matam e dizer eles não sabem o que fazem não é fantástico enquanto a gente não chegar lá a gente vai dar uma amadinha uma odiadinha uma amadinha uma amadadinha uma olhadinha uma amadinha graças a Deus porque nós vamos nos extenuando a dor extenua o indivíduo o erro extenua o indivíduo e a gente procura a nossa essência veja não é Deus impondo-nos nada é a liberdade de escolha que chega um determinado momento que nós optamos por nós mesmos no sentido da questão positiva da vida Jesus nessa parábola aborda um enfoque transpessoal a trajetória da evolução do ser humano em relação às questões voltadas para o filho pródigo o filho mais velho e o próprio pai da seguinte questão veja que as máscaras do ego é o filho mais velho eu sempre estive aqui contigo e você nunca me deu um cabrito para eu me contentar com os meus amigos as negatividades do ego o filho pródigo aquele que é gastador que vai gozar a vida e naturalmente o pai é o ser essencial é o criador e é o Deus em nós mesmos funcionando da seguinte maneira apesar de que no nosso processo de desenvolvimento ora nós nos identificamos com as negatividades do ego ou seja com o desamor ora nos identificamos com as máscaras do ego ou seja o pseudo amor a nossa famosa inconstância que acaba verificando verificando então o seguinte qual é o objetivo da vida da nossa vida na realidade nós vamos ver que é nos identificarmos com a nossa essência divina e desidentificando-nos do ego ou seja esse Deus um dia tomar condição essencial na nossa existência em relação a questão do filho pródigo já todos nós já passamos por algo como o filho pródigo que nós nos identificamos com as negatividades do ego esquecendo-nos da nossa condição divina e afastando-nos da casa do pai ou da essência de nós mesmos nos afastando da essência divina ou de Deus nesse movimento a gente quer gozar os prazeres da vida utilizamos a oportunidade da reencarnação para usufruir os prazeres egoístas da existência que nos aprisionam em energias geralmente grosseiras e perturbadoras é o famoso é jovem tem que aproveitar a vida claro que sim mas assim jovem há mais tempo como eu também tem que aproveitar a vida não é verdade? mas aproveitar a vida de forma inteligente se você quiser chegar aos 60 como eu com um corpinho de 60 você achou que ia ser de 18 né? mas com um corpinho de 60 saiba que o investimento é agora que você está com 20 com 30 e poucos anos porque se não nego você vai chegar caindo aos pedaços eu já estou caindo aos pedaços por aqui mas estou tentando mas eu vou me vingar de vocês na próxima existência porque eu vou ver com o topete do Elvis Presley mas o fato é uma realidade claro que você tem que aproveitar a vida claro que você tem que buscar os seus objetivos óbvio que você tem que melhorar a sua existência óbvio que você tem que comprar lá o que você gosta porque como consumidor não como consumista que é a doença do consumo o consumidor seja somos todos nós porque nós temos que comprar o arroz e o feijão nós temos que pagar as nossas as nossas contas etc comprar a vestimenta seja nós somos consumidores o consumista é o enfermo do consumo a realidade é você tem direito e trabalha para isso para viver melhor mais confortável e coisas do gênero obviamente que ninguém vai lhe tirar o direito aproveitar a existência mas sendo saudável nesse processo buscando as questões de relacionamento saudável as questões aonde nós temos mesmo na diversão que seja algo que seja saudável em relação é esse aproveitar a vida não é deixar não é ir para o excesso para o abuso para as questões voltadas a nos de repente a buscarmos felicidade em produtos e situações que na verdade são passageiros há um falseamento desta realidade a felicidade é um processo construtivo é sua você constrói eu construo nós construímos era muito comum na época da minha juventude ou que não faz muito tempo na realidade eu tento me defender de tudo quanto é jeito você percebeu na realidade é que quando você já queimou mais da metade da reencarnação você já começa a pensar no caso mas o fato é que era assim quando você se casar com ele ou com ela ela ou ele vai te fazer feliz essa é a maior mentira que existe no mundo porque ela ou ele não é um pacote que você desembrulha e sai de lá de dentro a felicidade a felicidade é um processo de construção íntima e que deve pode e deve ser não é? compartilhado aonde quem ama entende o ser amado e verifica que o equívoco dele não é para ser condenado e sim para ser através do exemplo que a criatura seja melhorada no exercício do exemplo que eu acabo me melhorando também não é assim? essa é a questão do amor não é ficar vedar os olhos para a relação com o outro com a outra absolutamente é procurar fazer o melhor quando nós vemos o ponto e não acusá-lo ou massacrá-lo ou acusá-la ou massacrá-la porque no fim somos todos aprendizes o próprio filho então faz o que? após experimentar o sofrimento porque ou evolui pelo amor ou evolui pela dor tem gente que prefere a dor então mas via de regra prefere a dor fazendo com que os outros sofram nunca se vai para dentro do banheiro ou na frente do espelho para sofrer sozinho quer compartilhar o problema está vendo como eu estou é a posição do coitadinho para exatamente chantagear emocionalmente as outras criaturas às vezes até conscientemente quando é inconsciente dá-se um desconto não é? mas quando é consciente é de doer porque é roubar o sossego a tranquilidade e o bem-estar do outro isso se tem responsabilidade inconscientemente ela está adequada no nível da inconsciência mas conscientemente é ser responsável pela felicidade ou infelicidade do outro não dá para nós dizermos que nós não sabemos mais disso sim ou não? dentro de uma doutrina que é esclarecedora que é o evangelho do Cristo redivivo não dá para ficar dando essas desculpas daqui para frente então o experimento sofrendo pelo distanciamento do amor quem não ama vai pelo caminho contrário que ele coloca voluntariamente ou seja livre-arbítrio na razão da sua ignorância ignora os próprios dons em si mesmo caem em si e quando caem em si busca o autoencontro ou seja busca o divino em si mesmo vai buscar o pai o pai é o criador é a essência do ser e ele vai ser recebido pelo pai como dissemos por uma festa e Rembrandt inspiradamente e eu gosto muito desta obra de Rembrandt ele vai desenhar o pai colocando o filho praticamente dentro do ventre como se ele fosse e essa é a relação que Rembrandt faz pai e mãe porque a mão direita é feminina e a mão esquerda é masculina o senhor não é macho nem fêmea o senhor ama como as mães e educa como os pais não é genial? o Rembrandt estava altamente inspirado enquanto o filho mais velho dá uma olhada no jeito que ele vê a cena a forma fria que ele está olhando para a situação do irmão que estava desorientado e volta para o seio de si mesmo volta para Deus quando a identificação é com as máscaras do ego a gente age como o filho mais velho que só tem aparência de dedicação na realidade ele aparentava ser dedicado o que acontece nesse olhar frio em relação a cena é que quando o irmão retorna ele o renega e as negatividades como o egoísmo orgulho vaidade ciúme inveja a revolta e a cobiça que ele mostra para o pai tudo isso ao mesmo tempo se revelam pois estavam ocultos na sua aparente bondade no pseudo amor ou seja ele permaneceu com o pai por obrigação por interesse não por escolha por isso a cobrança e eu que estava aqui contigo você nunca me deu um cabrito para me divertir com os meus amigos quando o pai diz não disse mas era isso escuta seu egoísta tudo que está aqui te pertence porque eu se eu me for ou que eu tivesse ido inclusive o seu irmão não estava aqui dá a impressão que se o diálogo continuasse seria uma chamada no indivíduo dizendo e se o seu irmão voltasse o teu egoísmo proibiria de adentrar novamente as nossas propriedades só faltou as palmadas no final e como dizia Chico que às vezes a criança tem o bumbum arredondadinho para a mão encaixar que é o levantamento de moral não há necessidade disso a gente sabe mas às vezes não levantou a moral quando é pequeno a vida a vida se encarrega de levantar quando for grande mas claro que a gente sabe que a psicologia não vai nos orientar para essa relação que é absurdo mas olha Jesus não é? sem violência que o seu sim seja sim que o seu não seja não ou seja que haja um posicionamento num processo até da questão da educativa das crianças dando uma continuidade então qual é a relação que nós fazemos da vida? é o fato de sairmos do círculo vicioso do círculo vicioso reencarnatório que infelizmente como diz Emmanuel é grande o número de criaturas que saem da existência saem do berço e vão para o túmulo saem do túmulo e vão para o berço sem ter qualquer relação de consciência com aquilo que está acontecendo ninguém será agredido nos aspectos que não aceita que não concorda ou que simplesmente ignora o que seriam dos nossos irmãos católicos evangélicos ou protestantes que não aceitam os aspectos reencarnacionistas ao chegarem no plano espiritual e eu quero dizer sabe aquilo que você ouvia aceitava até hoje isso tudo na verdade não é bem assim não é um despertamento não é importante você conhecer a reencarnação pura e simples e sim o que fazer com ela por isso que em relação a esse círculo vicioso existem inúmeras os casos infelizmente que reencarnam não cuidam de si mesmos passam o tempo na existência ficam adormecidos na indiferença pensam somente no bem-estar da vida terrena e fazem o que de novo reencarnam novamente pronto é ah mas há um processo aí de evolução sem sombra de dúvida mas aquilo que poderia ser aproveitado acaba ficando na indiferença por isso que a pergunta que fizeram a madre tereza de calcutá o repórter da bbc de londes perguntou madre o que a mais a senhora gostaria que a ciência inventasse ela disse meu filho uma pílula que curasse a indiferença porque o grande problema do mundo é a indiferença se o outro está sofrendo e eu estou bem é problema do outro não é é problema meu dentro da proporção que eu possa amenizar a dor do outro se eu não posso fazer nada efetivamente faça como os indivíduos que não tem a curiosidade quando acontece um acidente numa 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 autoestrada fazem em relação àquele acidentado passam com segurança no maior na velocidade compatível com o local e que seja adequado para que o fluxo aconteça para porque o socorro pode estar vindo atrás dos veículos dos curiosos que vão parando para ver o que aconteceu ou seja a bondade ela está relacionada se eu não posso fazer nada diretamente para o outro eu posso orar por ele e se eu não o conheço eu estou fazendo a verdadeira caridade de não ter sequer relação com aquela criatura basta que eu mande um pensamento positivo para aquele indivíduo não fique preocupado no estado que ele se encontra na condição do acontecimento como está o carro e que tipo era e coisas do gênero porque novamente o socorro eu posso estar negando ou retardando pela minha atitude curiosa pura e simplesmente sem uma participação efetiva e é na vida assim eu posso socorrer através da minha atitude ou através da atitude do pensar bem em favor do semelhante isso é estar aproveitando o recurso da reencarnação e não pura e simplesmente sabendo que ela existe são criaturas que saem desse círculo vicioso e começam com certeza a cuidar de si mesmos aproveitam o tempo sabendo que a vida não está relacionada pura e simplesmente com aquilo que se tem no momento despertam em relação a questão da indiferença e pensam no bem-estar da vida terrena e investindo para os aspectos espirituais sabe aquela Ainari Five que você pega congestionada todo dia de manhã você vai para aquele inferno chamado trabalho naquele local que você não gosta vai morrer mais cedo porque como dizia Parahansa Yogananda ele diz assim faça o que você gosta porque se você estiver fazendo e estiver infeliz você vai consumindo as questões do seu fluido vital etc e vai morrer mais cedo ou seja bom mas isso ele nem falou de fluido vital a gente é que já encaixou na fala dele mas a gente sabe que é assim que funciona não é verdade mas sabe essa história todo dia essa rotina eu tenho que levantar para cuidar das pessoas eu tenho que nessa rotina de fazer isso você não parou para perceber que você está fazendo um exercício disciplinador está disciplinando olha que beleza fazendo um exercício de disciplina está reclamando daquilo que faz bem porque está sendo disciplinado está certo ah porque eu fui reencarnar no Brasil quando você for bom você reencarna na Suíça não é fato? querem ver? ah mas o Brasil coração do mundo parte do evangelho é é sim é mas não pode ser é está lá no livro do mesmo nome entre o capítulo 7 ou 8 está lá quem é que precisa do evangelho? quem está bem ou quem está doente? enquanto precisar de evangelho dê graças a Deus de reencarnar lá dê graças a Deus não é não são os sãos que precisam de médico são os enfermos evangelho Jesus não veio para curar corpos Jesus é médico das almas ele veio para trabalhar a nossa essência ele veio para curar o espírito ele disse isso para Pedro eu não vim aqui para curar corpos Pedro de fato então pense bem em relação a questão daquilo do dia a dia na vida sobre o exercício das questões do espírito e aí vamos reencarnar? vamos mas o processo evolutivo passa a ser mais consciente e nós passamos a aproveitar cada vez mais a nossa existência qual é o roteiro? essa é a pergunta continua sendo o mesmo continua sendo o evangelho de Jesus não o evangelho do Cristo religioso do Cristo afastado de nós do Cristo imagem do Cristo que foi utilizado da imagem do Cristo foi utilizado para atender benefícios diretos de determinados momentos não esse Cristo mas o Cristo verdadeiro o que diz que não basta perdoar sete vezes mas setenta vezes sete vezes que se te pedissem a capa te demandassem a capa entregasse também a túnica e se fosse fazer uma oferta e essa oferta é a relação com o criador e se lembrasse de algo contra alguém que buscasse a reconciliação com essa criatura e a gente sabe nem que seja em pensamento na paz da consciência tranquila não é que fosse que se demandassem andar mil passos que se andasse outros dois mil que nós nos colocássemos no lugar do outro principalmente na hora de apontar o dedo ele não disse isso dessa maneira mas ele quatrocentas e sete vezes você chega em casa e conta no novo testamento ele usa a palavra perdão perdoe-se perdoe-se para poder perdoar ame-se para poder amar faça o bem para que o bem modifique a sua existência porque é só no exercício em nós mesmos que nós conseguimos fazer com que isto se torne realidade na relação do outro não julgue o outro porque é mera projeção de nós mesmos naquilo que consciente ou inconscientemente nós gostamos ou desgostamos de nós ame a vida a começar daquilo que somos e faça o seguinte de manhã e tarde à noite tome Jesus e junto com Jesus não perca a oportunidade de também tomar Kardec seja no momento que for até porque ambos esses aspectos Jesus é o amai-vos e o Kardec é o instruímos muita paz que for a oportunidade que for a oportunidade que for a oportunidade que for